Pessoal, maravilha, a turma dando a bolada aqui, neste maravilhoso Brandy, e hoje o vídeo será imperdível. Não saiam daí! Não saiam daí! Pessoal, estamos aqui de volta, este vídeo já estou vendo que vai ser uma tiração de sarro absurda, vai ser muito bacana, muita coisa para a gente falar aqui, estamos aqui com Geraldo Menezes da Danima. Geraldo, obrigado por aceitar este convite, terrível, mas enfim, grande Fábio, obrigado Fabião, grande degustador de tabacos brasileiros e afins. E este vídeo aqui a gente vai falar sobre o rumo que a Danima está tomando, lançamentos, né? Podemos falar de futuro? Claro! Feito passado é só ver no site, né? Exatamente! É isso aí! Enquanto eu te falei, eu nunca estou 5% satisfeito! É isso aí! O cara que está 5% satisfeito deve estar doente, né? Ou um bom sujeito não é, né? Ou morreu já! Ou morreu! Bom, o vídeo que a gente vai fazer hoje, gente, é do lançamento da Danima, que na verdade, Geraldo, ano passado o Festival Origens, você lançou gentilmente ali para quem estava na fábrica, foi um teste, né? Era um piloto do que está sendo lançado hoje aqui, né? Na verdade, os testes já haviam sendo feitos antes do Festival, aproximadamente 3 anos e meio a gente está testando a Safra 2010, que começou, depois eu vou explicar o que é a diferença do ArtsLine para a Safra 2010 e, sei lá, uma linha. E o Festival foi uma grande oportunidade, no ano passado foi um teste piloto do Festival. Ok! Nós precisamos fazer alguma coisa nova para dar um pouco de brilho maior ao Festival e nós resolvemos fazer, por na prática, os testes que nós vínhamos fazendo há 3 anos atrás. E fizemos 100 caixinhas de touro. Vamos mostrar aqui! Vamos lá pro touro! Ó, o que foi lançado foi isso aqui, foi uma caixa com 10 charutos, tá? Puro Mata Fina, e aí toda a caixa numerada, essa é de número 74, tá? E o charuto, olha que maravilha que ele é! Apresentação impecável! Charuto lindo! Que vinha com aquela anilha na ponta. Que vinha com a anilha na ponta com a Safra aqui, né? Como vocês podem ver, tem com a anilha aqui na ponta, duas anilhas e, claro, que essa é reserva a Tomazinha. Logicamente, porque quem guarda, bons tabacos terá. Então, vamos lá! E aí você fez esse tabaco, né? E essa brincadeira lá, né? Com 100 caixinhas para o festival, para as pessoas que foram lá. E nós vendemos, não vendemos a 100, vendemos 99 em 15 minutos. Exato! A 01 tá lá! A 01 tá lá e a 02 é minha. É? Então, eu comprei, eu comprei três caixas. Eu comprei a 02, que é o meu número da sorte. É. A 51, eu presenteei. O Fernando, cachaceiro. A 69, eu entreguei para um amigo safado, vagabundo. Fiquei com a 74, então eu peguei a 24, tá lá esperando o nosso amigo Felipe Vazili buscar, né? Vai ter concorrência, hein? Vai ter concorrência, vai ter fila lá. Felipe Rubinho. Então, vamos lá. Aí, foi lançado, né? Foi lançado o sucesso. Aí aquilo ali deu uma ajustada pequena, né? O blend me satisfez muito. Eu já tinha comentado isso. Foi uma das grandes surpresas para mim, de todos os tabacos que eu filmei no ano passado. E aí, vocês lançaram, vocês estão lançando hoje, né? Eles estavam lançando o que aconteceu. Então, nós já vínhamos planejando a renovação da identidade visual, tanto de Anilha quanto de Caixa, algum tempo atrás. Com o sucesso das 100 caixinhas de touro lá, nós incluímos essa bitola no lançamento da Nova Luna. E tirou uma bitola que eles foram muito curto. Eu também. Mas tudo bem. Eu também, que eu chamo sempre o Panatrella do O Injustiçado. O Injustiçado. Porque ele entrega muito, mas eu não sei a explicação, porque ele não tinha uma boa venda. Mas enfim, pessoal, então saibam que o Panatrella não é mais fabricado. Então, se vocês acharem esse tabaco à venda e gostarem do charuto, comprem esse charuto, porque esse charuto não existe mais. Eu gosto muito do Panatrella. Eu também. Eu tenho o Panatrella em casa, tenho caixinha do Panatrella. É um charuto mais fino. Eu acho que por isso, Felipe, que as pessoas acabaram... Eu acho que sim, um preconceito. Mas ele entrega muito sabor, o Panatrella. Eu sou fã. Eu sou fã do Panatrella. Posso falar tranquilamente agora, que eu não estou vendendo mais ele. Mas com a pena, pessoalmente, eu sofri para tirar ele. Então, o que tiver em Panatrella hoje, em tabacaria, a gente pode comprar. Você tem que comprar, porque não vai ter mais. Exatamente. Não vai ter mais reposição. Boa dica. Aí foi feito isso aqui, né, Geraldo? Vamos mostrar aqui? Foi feito um ano depois. Um ano depois. Este produto aqui. Muda a caixa? Muda a caixa. Muda a identidade visual agora, né? Sim. Muito parecida com a do festival. Aqui, Mata Fina. Tem a safra dele aqui também na caixa, né? Exatamente. 2010. Muito bonito. Pessoal, voltando aqui, mostrando a caixa nova. Quando você abre essa caixa nova, você já sente uma grande diferença que ela tem dois papelitos aqui. O primeiro, dizendo aqui, do Tabaco Mata Fina, a safra dele, explicando o Tabaco Mata Fina. O segundo aqui, a simpática, Dona Rita Brasil da Rocha de Jesus. Uma das nossas charuteiras. Uma das charuteiras da Danima. E esta moça aqui, ela assinou o papel e está aqui explicando também um pouquinho desse Tabaco Danima. Eu não vou falar aqui para vocês, porque eu vou deixar vocês comprarem a sua caixinha e você namorar isso em casa. Não dá para contar todos os segredos, né? E aí, o charuto, ele vem aqui. Olha que bonita essa apresentação e como eles estão bonitos. A bitola mudou muito, né, Geraldo? Essa bitola touro, conta para a gente, cópia ao ringue dela e o comprimento. O ia é 58. 58? Nossa. Grosso, né? Bem generoso, né, cara? Tem muito Tabaco aqui dentro. Aqui tem 14 folhas no filler, mais capote, mais capote. Ou seja, 16 folhas de Tabaco nesse charuto. 16 folhas. Se a turma fala que é caro. É. É, é apagassado, né? Bom, 58 por? Por 160 ou alguma coisa, 16 centímetros. Por 16 centímetros. Gente, é um charuto grande, charutão. Não é um charuto para iniciante. Vou deixar bem claro. Por que eu digo isso? Porque ele é muito generoso, ele vem muita fumaça, muito sabor. E o iniciante, ele não está acostumado com essa potência, com essa quantidade, abundância. Muita fumaça, né, Geraldo? Muita, muita. Você vê que o fluxo dele é fácil. Fluxo existe. Muita, muita fumaça. É o tipo de fluxo que eu gosto. Agora sim, eu estou fumando o Santo Antônio, que a gente já vai falar dele. O Mata Fina foi o lançamento do festival no passado, que é o que vocês estão fumando. Geraldo está fumando. Eu estou fumando o do ano passado. No ano passado, que eu, gentilmente, né, licedi uma unidade na minha reserva. Então, este aqui, Fabio, põe do lado para a gente fazer uma comparação de anilha aqui. Pegou bem aí, câmera? Ó, então aqui a gente tem diferença um pouquinho de coloração de capa. E temos a diferença aí das anilhas, tá? Ou esse cara aqui, ele não vem mais com a safra no pé. Ele vem com a safra... Aqui, na anilha. Ele vem com a safra na anilha, que eu acho muito mais inteligente. E é uma anilha só. Uma anilha a menos. A segunda anilha só foi para identificar que foi uma lição ligada, só para... Então, vou deixar vocês baterem o papo aí, o que vocês estão achando desse tabaco aí, por favor. Eu sou suspeito no papo. Eu vou fazer um xixi já volto, não estou brincando. Fabião, você tinha fumado esse tabaco já? Não. Ótimo. Impressões, expectativas. Bom, sempre que eu vou fumar um Denima, a minha expectativa é alta, altíssima, né? Porque, na minha opinião, é o melhor tabaco brasileiro. Não é de hoje, já faz um tempo. Porque é um tabaco... Aliás, eu queria te parabenizar aqui, porque o trabalho que vocês fazem lá é excepcional. É de uma... é meticuloso, é detalhista, não passa nada. Semente por semente, né? Vocês fazem seleção de mudas, enfim. Eu sei que demora o quê? Mas dar semente para o charuto, no mínimo, dois anos, né? Mas a Denima não lança nenhum charuto com dois anos. Não. Esse charuto é de 2010. A colheita, né? A colheita da folha, né? Sim, a colheita da folha, ou seja... São tabacos que ficaram prontos e fermentados em 2011, 2012, né? Em 2011, 2012. Ou seja, é uns seis anos atrás. Seis anos atrás. É muito tempo, né? Por isso que esse charuto tem todo esse valor agregado, né? Então, o charuto está excelente, é um charuto maravilhoso. Ele já começa muito bem. Eu tenho um... Para mim, é o tipo de fluxo que eu gosto. Escolhi o Mata Fina, preferi fumar o Mata Fina, a capa Santo Antônio, porque eu tenho... Eu gosto mais da capa Mata Fina. Eu acho que o charuto fica mais, na minha opinião, muito particular. O charuto mais redondo. Eu não provei essa Santo Antônio, eu quero provar. Quero provar. É? Já, já eu vou falar dele. O charuto começou maravilhoso. Não tenho nada para falar desse charuto. Que não seja elogio. E você trouxe para a gente um brand da Casa Balduga. Eu trouxe. Para a gente harmonizar. E eu acho que casou perfeitamente isso. Você não achou, Geraldo? Espectacular. Ficou muito bom, né? Muito bom. Então, a gente está com dois produtos brasileiros aqui. Altíssima qualidade. São produtos sofisticados. São produtos de luxo. Por quê? Demanda um tempo. Muito tempo. E tem muita perda no meio do caminho. Porque não é todo tabaco que vai virar um art slime. Não é toda uva, todo vinho que vai virar esse brand de Jerez. Não, não é de Jerez, né? Não é de vinho. Trebiano. Trebiano. É um de uva Trebiano, lá da Valduga do Sul. Então, não vai ser todo vinho Trebiano que vai chegar nesse resultado desse brand para envelhecer. Quantos anos? Quinze anos. Quinze anos de envelhecimento. Essa garrafinha teve quinze anos de envelhecimento. Turma, a gente está falando aqui de as boas coisas da vida. Você precisa demandar um pouco de tempo. Precisa descansar. Um bom tabaco, você tem que descansar ele para você degustar ele na sua melhor forma. O brand também. Um vinho, um uísque. Poxa, quem que quer tomar um uísque de um ano? Não, a turma quer tomar oito. Oitinho é o mínimo, né? É o mínimo para você conseguir tomar, né, Geraldo? É o que eu sempre falo em todos os produtos premium. Excelência demanda paciência. Paciência. Muita paciência. Tempo. A gente vai fazer aqui um break. Só para dar uma pausa aqui no cartão de memória da câmera e já voltamos. Pessoal, estamos de volta aqui para falar um pouquinho agora deste shopping que eu estou fumando, o Santo Antônio. Deu o zoom aqui, maestro? Agora sim. Pessoal, vocês podem perceber que a capa do Santo Antônio, ela é mais clara, vamos lá, Fabião, que é a capa do... Deixa eu só clicar na minha sisa aqui. Que é a capa do Mata Fina, tá? O Mata Fina, vamos dizer assim, eu vou explicar para vocês o porquê esse Santo Antônio é especial, tá? O Tabaco Mata Fina, ele é plantado na região ali do Triângulo Baiano, é isso? Triângulo Baiano? Do Recôncavo Baiano, que é Cruz das Almas, São Félix, Cachoeira e vai até o Norte. Governador Mangabeira. Governador Mangabeira. Então é uma região muito grande de plantação de Tabaco Mata Fina. O Tabaco Santo Antônio, que é passando ele, é onde é plantado? Só na Dânima. Só na Dânima. Então, esse é um tabaco muito exclusivo, o Santo Antônio. E foi um tabaco desenvolvido pela Dânima, então eles estão desenvolvendo este tabaco há mais de 20 anos. O que é usado nesse charuto de Tabaco Santo Antônio? Só a capa. Exatamente. Que dá uma grande diferença. Dá uma diferença. Que a gente está falando aqui, porque o binder, ou seja, as 15 folhas, 14 folhas, 14 folhas mais de binder. As 14 folhas que compõem este blend, mais o capote, Mata Fina. Mata Fina. Aqui, igual. O que muda é que este aqui tem capa Santo Antônio e este capa Mata Fina. Esta capa, estava conversando com o Geraldo aqui em off, porque que me agradou mais o Santo Antônio do que o Mata Fina neste momento que eu estou fumando agora. Porque o Santo Antônio, ele tem um quê de vegetal, um quê de frescor. Então, para mim, ele é um tabaco mais leve para fumar de dia nessa ocasião que a gente está aqui agora, para mim está uma delícia este charuto. E o Mata Fina, ele é um pouco mais encorpado. Mais pesado. Mais pesado, tem o quê mais adocicado. Então, são tabacos muito distintos e muito diferentes. Totalmente distintos. E olha que uma folha faz diferença, né? Muita diferença. Neste charuto, achei muito louco isso. Total diferença. Então, aqui o Santo Antônio, ele tem a mesma apresentação do Mata Fina. Então, a caixinha aqui. Vamos mostrar esta caixa. Aqui está escrito Santo Antônio. E aí a gente abre esta caixa. Vamos ver. Olha, Dona Rosilene. Temos aqui, explicação do tabaco Santo Antônio. Olha, Jiquiti. Jiquiti. E aqui, Dona Rosilene Souza da Silva. Minha charuta. Assinadinho aqui, explicando um pouquinho da Daniela e deste tabaco. Olha a capa dele, em comparação. Bastante diferente. Vamos mostrar a diferença? Me ajuda aqui, Fabião. Eita fera. Turma, olhem isso aqui. Olha a diferença da coloração do tabaco. Essas caixas, elas vêm com 24 charutos, né, Geraldo? E tem um outro também, tipo, tem outra caixa. Caixas com 24 e com 10 unidades. Com 10 unidades. Acho que foi muito legal vocês fazerem a caixa com 10, porque nem todo mundo tem a condição de comprar 24 charutos, né? E eu sempre defendo comprar caixa fechada. Porque você tem o controle da caixa. Todos os tabacos vieram da mesma charuteira. Exatamente. Capa igual e por aí vai. Então, pessoal, para com essa pobreza e vamos comprar a caixinha com 10 aí, parcela da tabacaria nacional bonitinha aí. E aí você tem uma caixinha pra você que você vai acompanhar a evolução desse tabaco durante meses, anos, não sei aí. Depende da peridiosidade que cada um fuma, né? Estou deixando vocês falarem, vocês me deixam falar. Estou ficando melhor. Não está melhor? Está... E tem evolução esse charuto. Tem, total. Incrivelmente, tabacos, geralmente off Cuba, não tem evolução. Esse já não tem evolução. Então ele começou bem vegetal, agora ele já perdeu um pouco do vegetal pra mim. Está começando a evoluir pra outros aromas. Mais de terra, de tabaco. Exatamente. Exatamente. Esse touro foi... A gente vinha pensando há muito tempo. O cribitólogo lançava. A Dana vai ficar muito tempo com as mesmas retolas, com a mesma imagem, identidade visual. E aí a gente está dando uma sacudida. Uma renovada. Uma já renovada, que é muito interessante. E eu vou dizer a vocês, o Festival Origens ajudou muito. A dar... A dar uma... É uma energia de ativação, não só pra nós, mas pra todas as outras empresas também. Então os lançamentos passaram a acontecer, as lições limitadas. Isso é muito legal. A gente passou por um período meio... Um pouco morno, né? Sem ninguém lançar nada, muito devagar. E agora a gente está reagindo à indústria nacional. E a Dana vai estar com vários... Muitos projetos. Bons projetos pra frente. Um deles será apresentado no próximo... Para, 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 para. Não vamos voltar. Não, eu nem sei. Não vamos voltar. Nem eu sei. Nem eu sei o que... Após o meu jogo, Cléber. Para, para, para. Daqui a pouco vocês vão saber da surpresa. Não, não vão saber. Só vocês vão ficar sabendo no final de outubro, quando a gente gravar a surpresa, né, Geraldo? Quando eu gostaria... Vocês... Podemos gravar lá na fábrica a surpresa? Vocês vão... Depois da surpresa ser lançada, você grava o que você quiser. Aí você traz pra cá. Porque nem eu sei qual é a surpresa. Tá, tá bom. Eu sei que é muito boa. Eu sei que a conversa... Não dá pra falar nada, nada, nem uma dicasinha assim. É d'anima. É d'anima. Não. É uma coisa que nós ainda não fizemos até hoje. Tá bom. Legal. É a primeira vez. Mas que também já vem sendo testado... Essa estava testada há até mais tempo. Há uns 4 anos. Ah, é? Que maravilha. Fabião, você quer adicionar alguma coisa a mais nesse vídeo? Vou adicionar um pouquinho de brandy. Adicionar um pouco de brandy. Que só vai melhorando com o final desse charuto, né, que vai cortando, né. Vai ficando... Vai ficando difícil, viu? Eu vou convidar o pessoal a conhecer o site da Danima. E quem não conseguiu ir no festival, este ano, que já esgotou, tem uma dica muito legal também pra você conhecer a experiência inteira da Danima, que chama Terra Danima. Qual é o site, Geraldo? Terradanima.com Terradanima.com É uma experiência muito legal que você vai ter a cachoeira, você conhece todos os processos do tabaco. Quanto tempo demora isso? A gente customiza, nós criamos um setor da empresa pra, exatamente, pra operar o Terra Danima. E é um tour da semente até o charuto. A depender da disponibilidade do seu tempo, o que você quer ver do seu interesse, pode ser uma manhã até dois dias. E eu acho muito bacana... E eu te garanto que em dois dias você ainda não vai em todos os detalhes. E depois que você acompanhar o Terra Danima, acho que tem até vídeo no YouTube sobre o Terra Danima, né? Tem vídeo da empresa mesmo, né? Tem vídeo, tem vídeos de pessoas que já foram também. A gente agora tem alguns grupos que estão retornando todos os anos e isso é uma grande luta. Os brasileiros que... Os brasileiros já conhecendo, né? Nós recebemos em torno de 8 mil estrangeiros por ano. E brasileiros quantos mil? Estrangeiros brasileiros? Marcos. 50 brasileiros. São dos malucos, né? Os malucos. O site está muito bacana, inclusive. O site dá para você ver ali o preciosismo do trabalho da Danima, como eles são cuidadosos, né? Com cultivo, com aplantação. E uma coisa é fato, Fabio. Depois que você conhecer todos os processos da Danima, a estrutura da empresa, o que está no com o tabaco, o tempo que demora para ser feito, você vai achar barato o charuto. Isso eu não tenho dúvida. Você vai achar barato. Essa é uma observação que eu sempre ouço no final do tour. Sempre. Ah, é... Porque a gente não fala de preço, fala de valor, né? Exatamente. As pessoas precisam entender que preço é uma coisa, valor é outro. Exatamente. Isso é muito importante. E também convido vocês a conhecer o site do Festival Origens. O Festival Origens, ele é um festival que vai acontecer agora todos os anos, graças a Deus, né? Teve ano passado o primeiro que foi muito legal, agora o segundo, agora em outubro. E o Festival Origens, ele é um festival de produtos da Bahia. Então, ele é um festival que ele vai exaltar o café, o charuto, a cachaça e o chocolate. E o chocolate, os quatro ou seis da Bahia. E o acarajé também. E mais uma, coisitas mais. Cinco ou seis, o acarajé. O acarajé e outras coisitas exóticas que vocês já conhecem lá da região. Então, é um festival muito bacana que dura três dias e tem palestras, novidades. Você visita os quatro produtores de tabaco lá da Bahia que fazem parte do CIN de Tabaco. É importante dizer. Exatamente. Porque tem mais fábricas e produtores, porém, não estão aí no CIN de Tabaco e também não estão registrados. Alguns não estão legalizados. Nós só trabalhamos sobre o guarda-chuva da legalidade. Exatamente. A gente tem que dar o exemplo do que a gente quer para o nosso Brasil. Então, com essa frase bonita, Thomas Zimmer para presidente. Meu número é 1966, que é o ano de fundação da Coiba. Um 966, Thomas Zimmer para presidente, defendendo os bons costumes que a gente gosta, né? Boa bebida, bom tabaco, né? Sempre. E que o Estado cada vez mais se importe menos com a nossa vida. Exatamente. Bonito, né? Bonito. O meu voto é seu, meu Deus. É seu. Primeiro turno sou eu já. Sou eu. Vou tirar toda essa turma. Pessoal, tirando a brincadeira, obrigado. Obrigado a você. Ah, obrigado. Deixa eu só perguntar uma coisa. Tem muita gente que pede para falar o valor. Quanto é que vai custar esse tabaco, né? Entre 50 e 60 reais. Entre 50 e 60 reais. É o preço desse charuto. Eu quero dizer, entre 50 e 60 reais, esse charuto é uma pechincha. É muito barato. Também acho. Pela qualidade do charuto, pelo produto que vem. A caixa... Quantidade de tabaco, né? Quantidade de tabaco. O charuto é pesado. É um charuto que está barato. Dá para comprar uma caixa e dá para estocar sem a menor preocupação. Cachorro 10, na nacional, no depósito tem desconto, é importante. E tem um bom desconto. Tem um ótimo desconto. Tem um ótimo desconto. É um charuto maravilhoso. Não é um charuto para o dia a dia. É um charuto para festividades. Ele se tornou um charuto especial. Concordo. Não é porque ele é um charuto barato que ele é um charuto para você fumar o dia inteiro. É. Exatamente. Turma, não deixem aí de acessar as nossas redes sociais. O grupo do Facebook, Degustando Charutos. Meu Instagram, arroba Tzimer. E no vídeo, se você gostou, dá o joinha para cima. Se você não gostou, também dá para cima para a gente continuar fazendo. E se inscreva no canal. Se tem um amiguinho que fumar charuto, peito para ele se inscrever no canal também. Batemos 40 mil inscritos no canal. Estamos com o dobro de inscritos da Cigar Aficionado dos Estados Unidos. Chupa Cigar Aficionado. Um grande abraço. Boas baforadas. Tchau.